Olá, meus queridos alunos, bem-vindos à aula de correção de exercícios, tanto das aulas 51 e 52, que é formar repertório de cinema em sociedade, quanto das 57 e 58, que também é formar repertório sobre o domínio do medo. Bom, a nossa correção de exercícios é sempre a leitura dos textos teóricos e depois uma proposta de redação. Nós vamos começar, então, com a leitura dos textos teóricos referentes a cinema em sociedade. E, claro, ampliando mais um pouquinho aí o nosso repertório, que diz assim, formar repertório cinema em sociedade. O cinema tem todo o poder de provocar emoções e reflexões, alterar comportamentos, questionar crenças e interferir na educação e no imaginário dos espectadores. Essa profunda influência é exemplificada na análise que nós vamos ler a seguir, que é do psicanalista Contardo Caligares, que ele faz da famosa obra cinematográfica A Fantástica Fábrica de Chocolate. A Fantástica Fábrica de Chocolate. O novo filme de Tim Buttle, A Fantástica Fábrica de Chocolate, é delicioso. A chocolate para todo mundo, para as crianças, para os cinéfilos, hilárias citações de clássicos do cinema e para os adultos que têm filhos. A história é conhecida, pois o livro homônimo de Roland Dahl é um grande clássico da literatura infantil. É de Martins Fontes. Willy Wonka vive recluso e solitário em sua fábrica. Um dia ele decide abrir as portas do seu mundo achocolatado a cinco crianças que encontrarem convite na embalagem de uma barra Wonka. Uma das cinco ganhará um prêmio especial. As outras, digamos assim, terão o que merecem. Detalhe, na verdade, contando Willy Wonka, as crianças são seis. A ideia de um país de guloseimas, espécie de passagada, onde não conheceríamos frustração alguma, é antiga. Vale a pena ler Cocanha, de Hilário Franco Jr., a teleeditorial. Todos, ou quase todos, no mínimo, se lembram do país de Cocanha, onde Pinóquio passa cinco meses longe da presença chata dos adultos e de outros grilos falantes. Ao fim da estada, as orelhas de Pinóquio crescem e se tornam estranhamente peludas. As crianças de Cocanha se divertem à beira, à beça, mas são cruelmente punidas. Transformam-se em burros. Na língua portuguesa, Cocanha é o pau de sebo, um mastro untado em cima do qual é colocado um prêmio. Tente chegar ao cume. A gente dará risadas quando você aterrissar ruidosamente sobre seu bumbum. É a moral da aventura de Pinóquio em Cocanha. As crianças, quando chegam ao país de seus sonhos, sem adultos para mandar nelas, só fazem besteira. Tornam-se bestas. E você se lembra de Struelpeter, de Henri Hoffman? Com aqueles desenhos terrificantes, a criança que não come a sopa acaba morta e enterrada. A que chupa os dedos é mutilada a golpes de tesoura. E por aí vai. Em Struelpeter não havia Cocanha, mas a ideia era a mesma. O horror espreita às crianças que não escutam pais e adultos. Ora, a história de Doll contada admiravelmente por Timbottom é mais sutil. As crianças descontroladas acabam mal, com um certo requinte de crueldade. Mas aqui está a diferença. Elas não vão sozinhas para Cocanha, para a fábrica. Elas são acompanhadas pelo adulto que foi e é responsável por sua educação ou a falta de educação. Em suma, a história não contrapõe os apetites infantis à sabedoria dos grandes, que deveriam domá-los. Ao contrário, na fábrica, os marmanjos mais insuportáveis são os dignos rebentos dos adultos que os acompanham. O filme funciona como um repertório das aberrações dos adultos em sua relação com as crianças. Há um menino gordão, filho de uma mãe que decidiu dispensar ao filho uma infinita satisfação oral, do seio à barra de chocolate. Há a menina rica, cujo pai obedece a todos os caprichos da filha. São exemplos de pais preocupados não com o bem-estar dos filhos, mas com seu próprio prazer, que não sabe dizer não, goza com a ilusão de sua própria onipotência. Consigo satisfazer sempre o desejo de meus filhos. Produzo filhos sem faltas e sem falhas. Há uma menina que só sonha em deixar seu nome no livro dos recordes e cuja mãe quer uma filha campeã. Há um menino obcecado por videogames e outras tecnologias eletrônicas. As queixas do pai, que não entende a metade do que o filho diz. Mal escondem a admiração pelo filho, que sabe mais que os adultos. São exemplos em que amar os filhos significa apenas encará-los de realizar novos sonhos frustrados. Enfim, há o próprio Willy Wonka, cujo pai, não direi como para não estragar a surpresa, queria que o filho fosse a prova da excelência da arte paterna. Um pouco como se pais psicanalistas quisessem criar filhos analisados desde nenês, isentos de conflitos e neuroses, monumentos comemorativos da competência dos pais. Resta a Charlie. Ele aparentemente foi criado da maneira certa. Como? Só duas explicações. O espectador encontrará outras. Um, entre os pais de Charlie, vive uma solidariedade amorosa absoluta diante das adversidades, que não são poucas. Assim é transmitida uma hierarquia de valores. Dois, a família de Charlie inclui imagem inesquecível. Os quatro avós, que não param de falar, deitados numa mesma cama instalada no meio da casa. Charlie não é o porta-bandeira da frustração ou da obsessão de um genitor. Ele é o resultado de uma história bilifônica, que lhe deixa a tarefa de ser ele mesmo. Sábado passado, no cinema paulistano, na sessão em que o filme é dublado, para crianças entenderem, esgotaram seus cadeirões, que se encaixaram nos assentos e impedem que os mais miúdos sejam engolidos pelas poltronas. Uma funcionária do cinema perguntou gentilmente a uma menina, já de bom tamanho, se ela poderia sentar como adulta e ceder seu cadeirão a uma criança bem menor. O pai da menina se indignou. Minha filha não vai ceder seu cadeirão. O problema é de vocês. Encontre mais cadeirões. Fabriquem mais chocolate? Espero que o dito pai tenha tirado algum proveito do filme. Agora vamos ler o texto proposto para as aulas 57 e 58, que é a formação de repertório sobre o domínio do medo. E nós vamos ler o texto que aborda uma temática social contemporânea sobre medo e fobia. Medo e fobia. Sentir medo é normal. As situações desconhecidas podem levar-nos a algum tipo de ansiedade que provoca algum tipo de medo. Ter medo pode ser definido como uma sensação de perigo, de que algo mal possa estar para acontecer, em geral acompanhado de sintomas físicos, que incomodam bastante. Esse tipo de medo ajuda-nos a precavermos as situações para não sermos afetados e, desta forma, prepararmos-nos. Chama-se a isso ansiedade funcional, quando esse medo é desproporcional à ameaça, por definição irracional, com fortíssimos sinais de perigo, e também em seguida de tentativas de se evitarem as situações causadoras de medo. É chamado de fobia. De forma breve, as fobias referem-se ao medo excessivo de um objeto, de uma circunstância ou de uma situação específica, fazendo parte do quadro de perturbações de ansiedade. Existem três grandes tipos de fobia. A fobia específica é o medo intenso e persistente de um objeto ou de uma situação. Medo de cães, medo de andar de elevador, medo de avião, medo de dirigir, medo de cobras, medo de aranhas. Enquanto a fobia social é o medo intenso e persistente de situações em que possam ocorrer embaraço e humilhação. Medo de falar em público, medo de ser observado e avaliado, medo de se expor, etc. Já as pessoas com agarofobia evitam situações em que seria difícil obter ajuda, preferindo a companhia de um amigo ou de um familiar, em espaços fechados. Ruas movimentadas ou locais que as façam de sentirem encurraladas. Shoppings, túneis, pontas, rodovias. Nas fobias, as causas são bastante variadas. Como em todas as perturbações mentais, há heterogeneidade de causas. A patogenia das fobias, quando compreendida, põe-se a mostrar-se como um modelo de interações entre fatores genéticos, por um lado, e fatores ambientais por outro. Com relação aos fatores genéticos, segundo Otto Fenichel, as fobias específicas tendem a ocorrer em famílias. Estudos revelam que dois terços e três quartos das pessoas afetadas têm pelo menos um parente de primeiro grau com fobia específica do mesmo tipo. Também os parentes de primeiro grau dos indivíduos com fobia social têm a cerca de três vezes mais possibilidades de serem afetados do que parentes de indivíduos sem perturbação. Quanto aos fatores ambientais, são geralmente associados a estados de ansiedade generalizada, devido às grandes pressões de caráter social. A competitividade nos dias de hoje leva ao tão famoso estresse. Esse, por sua vez, desencadeia todo um processo de aceleração da produção do cortisol no organismo, que provoca aumento da ansiedade, generalizando-a. Pessoas que vivem em ambiente de risco também estão mais expostas a perturbações de humor e de ansiedade, podendo desenvolver mais facilmente acesso às fobias. Redige em resumo um resumo em até 15 linhas em folha avulsa ou no seu caderno, apresentando as informações principais do texto. Medos e fobias de Rosa Basto. Lembre-se de que, em um resumo, são expostas às ideias principais do texto. Você não deve copiá-las literalmente, nem deve expressar sua opinião ou comentários sobre elas. Pessoal, muito obrigada por tudo. Eu só tenho a agradecer. Continue buscando os seus sonhos, continue sempre buscando ser pessoas cada vez melhores. E muito sucesso pra vocês aí, né? Nessa nova fase, nesse novo ciclo, nessa fase de vida adulta. Muito sucesso e um beijão pra vocês. Até!